Desde o início de 2022, o sistema FAEC-SENAR vem buscando se aproximar cada vez mais do produtor rural, independentemente do seu tamanho. Não importa onde ele esteja, promovendo ações para fortalecê-lo para torná-lo protagonista da vida no campo. Hoje, o sistema FAEC-SENAR trabalha para criar uma nova classe média rural. Atuamos com o propósito de desenvolver o nosso estado, melhorando a vida dos produtores, daqueles que produzem alimentos para todos. Durante os anos de 2022 e 2023, os programas do sistema FAEC-SENAR impactaram diretamente mais de 7.600 homens e mulheres do campo. Nos municípios de Banabuiu, Ibaretama, Madalena, Mombassa, Quixadá, Quixeramobim e Senador Pompeu, a assistência técnica e gerencial atendeu mais de mil produtores dos segmentos de bovinocultura, ovino-caprinocultura, apicultura e agroindústria. Já os treinamentos de formação profissional rural e de promoção social contaram com mais de 1.600 participantes. O Programa Saúde do Homem e da Mulher, uma das ações mais bonitas do sistema, atendeu 577 produtores da região. O Programa Agrinho, que promove a educação de crianças e jovens do meio rural com temas ligados ao agro, contou com a participação de mais de 4.100 alunos e professores. E outras atividades, como o Polo, Rede e Tec, atingiram outras 380 pessoas do sertão central. O sistema FAEC-SENAR também busca parcerias para fazer essa transformação no campo. Recentemente, foi feito um acordo que permite que os produtores rurais cearenses tenham descontos em produtos e medicamentos na rede de farmácias PagMenos e Extra Farma de todo o Brasil. Sob a presidência de Amilcar Silveira, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, FAEC, tem como prioridade defender o produtor rural, em qualquer circunstância e contra quem quer que seja. Juntos, somos mais fortes. A FAEC é uma das 27 entidades sindicais que integra a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e tem como fim exclusivo representar o produtor rural. Com sede em Fortaleza, a FAEC é composta por 62 sindicatos rurais e a meta da atual gestão é chegar a 100. A FAEC atua com um foco no desenvolvimento sustentável do agronegócio, representando os interesses dos produtores e dos sindicatos rurais do Ceará. E tem como missão representar, organizar e fortalecer os produtores e sindicatos rurais, promovendo o desenvolvimento do agronegócio do Ceará, por meio da competitividade e inovação. O produtor rural é forte. Desde cedo sabe o que é trabalhar sob sol quente sem descanso. Não perde a esperança na chuva no dia de São José. E não desiste enquanto houver água no açude, mandacaru e juazeiro em pé. O produtor rural é parceiro de Deus, é parceiro do céu e da terra, é parceiro do sol e da chuva e ninguém jamais perde quando ele ganha. Deus abençoe o homem que semeia o milho, que produz o leite, carne e frutas. Deus abençoe o produtor rural para que ele alimente todos nós. É o homem do campo que com seu trabalho honesto sustenta o Brasil e alimenta o mundo. Deus abençoe o mundo.